Olá, bom dia. Daqui a pouco vamos transmitir direto do Palácio do Planalto a cerimônia de assinatura da medida provisória que moderniza o marco legal do setor de saneamento básico. Mas já vamos conversar ao vivo com o repórter Eni Pereira, que está lá e tem os detalhes pra gente. Oi, Eni. Oi, Renata. Bom dia a todos. Pois é, Renata, essa cerimônia em que o presidente Michel Temer vai assinar a medida provisória que moderniza o marco legal do saneamento começa daqui a pouquinho aqui na sala de audiências do Palácio do Planalto. Nós temos uns dados interessantes aqui sobre o saneamento no Brasil. O Brasil é a nona maior economia do mundo, mas está na posição 123 no ranking de saneamento básico. Mais de 35 milhões de pessoas ainda não têm acesso à água potável e 100 milhões não têm coleta de esgoto. Menos de 45% dos esgotos são tratados no país. As consequências disso são doenças como diarreia, hepatite A e dengue, além de poluição ambiental. Bom, a medida provisória é uma tentativa de mudar essa realidade, né? Atualmente, as prefeituras podem fazer contratos diretamente com as companhias estaduais de saneamento. A licitação só ocorre quando há interesse em fazer aí, em contratar uma empresa privada. A medida provisória vai tentar mudar, tornar obrigatória uma abertura de concorrência para contratar empresas para fazer o serviço de saneamento nos mais de 5.500 municípios de todo o país. Nós voltamos daqui a pouco, Renata, com você. Obrigada, Ney, pelas suas informações. E daqui a pouco a gente volta com outros detalhes sobre a assinatura dessa medida provisória que moderniza o marco legal do setor de saneamento básico. No próximo bloco, você vai ver uma reportagem exibida aqui pela TV NBR em março deste ano sobre as propostas pré-selecionadas da primeira fase do programa Avançar Cidades Saneamento. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.